Olá, meu nome é Ricardo Timozakai, da Turismo Adaptado, e eu quero falar a vocês sobre uma questão da acessibilidade em relação às vagas de estacionamento reservadas em vias públicas. Na verdade, não basta você colocar só uma vaga, é preciso prestar atenção em vários detalhes, eu vou te mostrar. Se a gente puder ver, aqui você tem uma vaga reservada, está sinalizada, só que aqui onde é exatamente a vaga, na verdade tem aqui uma sinalização horizontal, não dá para ver porque o carro está em cima, mas ela, vamos dizer que eu ocupei bem o espaço ali. Às vezes, essa placa com a sinalização vertical, na verdade, ela não deveria muito estar aqui, porque eu já encontrei outras que praticamente estavam aqui no meio, estavam mais ou menos nesse ponto, e daí dificulta muito a questão da abertura da porta, né? Esse daqui pegou quase, mas dependendo do modelo do carro ou coisa parecida, o negócio pode atrapalhar. Então, não colocar o poste com a sinalização vertical, ou seja, qualquer outro poste, qualquer outro tipo de barreira. Não colocando essa, coloca ali bem no finalzinho, no começo da vaga, para que ela não interrompa aqui. Na verdade, até isso aqui, às vezes pode atrapalhar a árvore, tudo. Então, vamos dizer que, teoricamente, em questão de sinalização, ela está bem feita. Bem feita não, né? Mas tem a sinalização vertical e a sinalização horizontal. Só que, essa calçada aqui, não sei se dá para ver direito, ela é meio inclinada, né? Mas nenhuma calçada é reta. Reta, eu digo, ela sempre tem uma inclinação. E aqui, piorou por causa dessa árvore. Essa árvore está levantando aqui o piso. Acho que, não sei se dá para ver direito. Vou ver se consigo colocar melhor, no ângulo melhor, ali para dar uma olhada. Mas, bom, pelos espaços aqui... Opa! Acidente de percurso. Mas, aqui, né? Aqui está meio levantado, né? Até os tijolinhos, dá para ver que tem uma inclinação. E o problema é que, ali, às vezes você não consegue abrir a porta do carro, certo? Ela ali está quase pegando. Na verdade, ela estava pegando. Porque tinha mais eu no carro. Então, eu estou com 60 e poucos quilos. Então, o carro ficava mais pesado. Então, ali, no finalzinho, o negócio estava raspando ali, a porta ali embaixo. Vamos ver se dá para aproximar. Depois eu vou colocar no ângulo para dar uma olhada melhor. Mas, dependendo da inclinação da calçada, o negócio, a porta não consegue abrir nem metade. E aí, fica muito complicado, porque você não consegue sair. Ou fica muito difícil. Você tem que ter uma habilidade muito grande, né? Inclusive, carros. Eu deixei de comprar um carro, porque ele não abria a porta tanto quanto esse. Abria dois terços disso. Então, ficava muito difícil. Então, a abertura da porta. Tem uma boa abertura da porta. Que você consiga abrir a porta é muito importante. Eu vou me aproximar ali. Vou pegar uma outra tomada para ver a proximidade da porta com o chão. Então, aqui, eu vou mostrar a porta, a proximidade da porta com o chão. Ela está quase, quase pegando. Acho que são, é um centímetro. Um centímetro do chão. Como eu disse, ela estava pegando. Porque eu estava dentro, né? Então, tinha mais um peso a mais. E isso se deve aqui pela inclinação, pela irregularidade da calçada. Vendo daqui, de outro ângulo, dá para ver um pouco melhor. Como é essa inclinação?